Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Auro Filho, Leão Sorácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos resolver uma sequência de problemas relacionados ao estudo que fizemos sobre a variação de grandezas, relacionando grandezas diretamente e inversamente proporcionadas. Bem pessoal, o primeiro problema que eu vou apresentar aqui para vocês é esse que aparece aqui no quadro. Ele diz que uma pessoa comprou um carro novo que se desloca no máximo por 32 km com 1 litro de gasolina. Então se esse carro percorre 32 km com 1 litro de gasolina, o que o nosso problema vai querer? Ele vai querer o seguinte, para representar a relação entre essas duas grandezas por meio de tabela, por sentença algébrica e finalmente no plano cartesiano. E depois que fizer isso, responder quantos quilômetros o carro consegue percorrer se estiver com 16 litros de gasolina. Então vamos usar a resolução de cada uma dessas partes do nosso problema. Vamos começar desenvolvendo a tabela que mostra a relação entre essas duas grandezas. As grandezas que estão envolvidas aqui no nosso problema são a distância que o veículo vai percorrer relacionada com a quantidade de gasolina que ele possui. Então essa é a tabela que relaciona essas duas grandezas. Essa tabela que aparece aqui no quadro de vocês, ela mostra essa relação entre as duas grandezas. Nós observamos aí que para 2 litros de gasolina o veículo consegue percorrer 64 km. Observe que duplicamos a quantidade de litros de gasolina que o veículo possui agora com relação ao valor inicial, que era 1 litro. Ele possui 1 litro e com 1 litro percorreu uma distância de 32 km. Agora com 2 litros, 64. Com 3 litros, triplicou 96. Com 4 litros, quadruplicou a distância indo para 128 e assim continuam os valores da tabela. Se eu quisesse continuar até a capacidade total do veículo de gasolina, eu poderia continuar essa tabela. E essa é a relação por meio de tabela entre essas duas grandezas. Nós lembramos que existe uma propriedade que vale para as grandezas que estão relacionadas e que são diretamente proporcionais. Quando temos duas grandezas relacionadas que são diretamente proporcionais, nós vimos que na construção dessa tabela, se eu fizer a razão entre os valores de uma linha e do correspondente da segunda linha com o correspondente na primeira, quer dizer, valores que estão na mesma coluna, isso vai resultar em um valor constante. No caso dessa situação aqui, nós vamos obter o valor 32. Então 32 é o valor que eu vou obter se eu fizer a razão entre o valor da segunda linha com o correspondente da primeira. Por exemplo, 224 por 7, 192 por 6, 160 por 5 e os outros valores aí que aparecem no quadro. Bem, resolvemos a situação de expressar isso, a relação entre essas duas grandezas. Por meio de tabela, agora nós queremos, por meio de uma sentença algébrica, mostrar a relação entre essas duas grandezas. Então vamos explorar a tabela que já foi construída. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou considerar que se eu tiver x litros de gasolina, o veículo vai percorrer y quilômetros de distância. Então se o veículo tem x litros de gasolina, ele percorre y quilômetros de distância, tá certo? Na tabela isso fica assim, né? Gasolina x e na linha de baixo y, porque nós temos que com x litros percorre y quilômetros. A partir dessa situação, pelo que vimos anteriormente, eu posso escrever y sobre x é igual a 32. Então obtemos essa equação, y sobre x é igual a 32. A partir dessa equação, eu posso passar multiplicando o x que está no denominador para o segundo membro, ou multiplicar ambos os usados da equação por x e eu vou obter a seguinte equação, y igual a 32x. Então eu obtive essa equação, y igual a 32x. E qual o significado dessa equação? O significado dela é de que se o carro está com x litros de gasolina, então ele percorre y igual a 32x quilômetros de distância. E essa sentença algébrica, essa igualdade aí, y igual a 32x, isso mostra a relação por meio de uma sentença algébrica entre essas duas grandezas. Finalmente, eu vou apresentar aqui para vocês, né? Como é que essa relação fica representada no plano cartesiano. Essa relação fica representada no plano cartesiano por meio do gráfico que aparece aqui na imagem para vocês. Nós temos aqui um gráfico, né? No plano, onde no eixo horizontal nós temos os valores que estão na primeira linha da nossa tabela, que são os valores de gasolina, a quantidade de gasolina que o veículo possui, 0, 1, 2, 3, etc. E no seu eixo vertical você tem os valores em quilômetros que o veículo percorre, que o veículo vai percorrer. Então você observa que existem alguns pontos pretos que esboçam a construção desse gráfico. Você tem o ponto 0, 0, quer dizer, se o veículo estiver zerado em gasolina, ele não vai percorrer nenhum quilômetro. Se ele estiver com 1 litro, você viu que ele percorre 32, então nós temos o ponto 1, 32, o segundo ponto que aparece ali. O nosso terceiro ponto é o ponto 2, 64, com 2 litros ele percorre 64 quilômetros. E assim continua pelos valores que aparecem na nossa tabela, nas colunas da nossa tabela. Então nós temos 3, 96, 4 relacionado com 128, 5 com 160, 6 com 192 e o 7 com 224. Então a partir desse ponto nós traçamos essa reta aí passando por todos esses pontos e o gráfico, que é essa reta aí, ele mostra a relação entre essas duas grandezas, tá certo? Então resolvemos as três situações iniciais que o problema pedia. O problema também pedia que determinássemos qual que seria a distância que o veículo iria percorrer se ele estivesse com 16 litros de gasolina. De novo eu vou explorar a tabela. Eu sei pela construção da tabela que se ele estiver com 2 litros ele percorre 64 quilômetros. Então eu vou explorar essa primeira coluna da tabela, etc, etc, com 16 litros de gasolina. Eu vou chamar de D a distância que o veículo consegue percorrer. Se essa é a organização que eu consigo fazer, então transferindo toda essa organização para aquele esquema que utilizamos para resolver problemas relacionados à grandeza diretamente e inversamente proporcionais, nós ficamos com, na primeira coluna, colocando os valores da distância porque é a grandeza que possui um valor desconhecido, nós temos D em cima e o 64 embaixo. Na linha do 64 fica o 2 porque são valores que estão relacionados e na linha do D fica o 16 porque são valores relacionados. Então, observamos que essas grandezas são diretamente proporcionais, como já vimos anteriormente, porque se eu aumento a quantidade de gasolina, o veículo consegue se deslocar por uma distância maior. Ele consegue se deslocar mais se eu aumentar a quantidade de gasolina que ele possui. Então são grandezas diretamente proporcionais, setas viradas para cima no mesmo sentido. Agora eu posso montar a proporção. E ela fica dessa maneira. D está para 64, assim como 16 está para 2. Observem o esquema e observem que o que eu fiz foi pegar os valores que estão no esquema e organizar por meio dessa equação, dessa proporção. Simplificando o segundo membro da nossa equação, eu fico 16 sobre 2 dá 8. D sobre 64 no primeiro membro, igual a 8 no segundo membro. Então vou multiplicar agora ambos os lados da minha equação pelo valor que está no denominador do primeiro membro para isolar a nossa incógnita, que nesse caso é o D. Fazendo isso, eu fico com 64 vezes D sobre 64, igual a 64 vezes 8. Bem pessoal, então nesse momento aqui, o que eu vou fazer é dividir o 64 por 64 no primeiro membro, obtendo apenas o D, e no segundo membro multiplicar o 64 por 8, obtendo 512. 512 o quê? Quilômetros. Então 512 quilômetros é a distância que o veículo consegue percorrer se ele estiver com 16 litros de gasolina abastecido. E assim fica resolvido esse nosso primeiro problema. Aqui também fica encerrado o nosso vídeo. Eu desejo um grande abraço a todos vocês e até a próxima.